Sabemos que a escola pode ser difícil. Quer dizer, estudar tanto e ainda aqueles trabalhos chatos. Não tem tempo pra diversão, mas é aí que nós entramos. Estamos aqui pra espalhar um pouco de magia no dia escolar. Vamos, mochila. Vem comigo. Não acredito que deixei cair todas as minhas coisas assim. O quê? Minha mochila, como aquela mochila tá flutuando? Muito bem, mochila. Você foi perfeita. Hora do lanche. Na real, não gosto disso. Ai, o que é isso? Talvez a maçã vá satisfazer meu apetite. É daquelas bem farinhentas. Ai, de novo? Mas o que é isso? Eu tô sentada bem aqui. Tô com sede. Ótimo, já tomei toda a minha água. Peguei o lixo dessa vez. Uou, que mochila maneira. É muito mais legal que a minha, com certeza. Ei, se importa? Podemos tirar uma selfie com a mochila? Claro, vamos. Uou! Que mochila incrível aquela aluna tem! Eu tenho que aparecer nessas fotos e selfies. É uma mochila perfeita pra escola, mocinha. Muito bem. Não posso acreditar que isso tá acontecendo. Só um segundo. Essa garrafa plástica me deu uma grande ideia. Hora de pôr em prática algumas habilidades de artesanato. Eu tenho esse zíper e a garrafa de plástico, é claro. Vou apenas passá-lo em torno da garrafa assim. Abro o zíper e agora posso cortar a garrafa. Tcharam! Fiz um estojo com a garrafa d'água. E agora que pintei de prata, posso adicionar algumas chamas bacanas. É um foguete! Deixa eu abrir e deslizar um papel dentro pra dar estabilidade. É hora de colocar todos meus lápis e canetas. E não posso esquecer dos lanches. Algumas barras de chocolate já chegam. Aí fecha o zíper e tá pronto. Agora é hora de mostrar meus propulsores de foguetes. Minha mochila ficou ainda mais maneira. E claro, posso comer um lanchinho a hora que quiser. Meus propulsores estão funcionando bem como eu queria. Eu também gostei de... Uou! Desculpe, tenho que ir. Ei, posso ver sua mochila? São chamas de foguete? Uau! Não creio, você tá compartilhando lanches. Que demais! Oh, cara. Tá chamando muito mais atenção do que eu queria. Odeio isso. Não, não, não. Já chega. Sai da frente. Mas o que é isso? Até mais, escola. Não creio. Onde ela foi? Pro espaço? Uou! Aquela foi com certeza a melhor mochila que já vi. Bem, talvez a minha possa fazer isso também. Mochila, lance-me pro espaço! É tão quieto e tranquilo aqui. Amei! Tô tão empolgada para a aula de artes. Ok, turma. Hoje quero que vocês desenhem um gato. Vejam essa carinha fofinha. Comecem. Oh, complicado. Ah, que tal o rabo dele? Uau! Isso tá ruim. Terminei. Fiz com pressa, então não é o meu melhor. O quê? Inacreditável! Pior dia de todos. Me dá isso. Oh, mas você vale a pena. Hum... Tive uma ideia. Deve funcionar. Se eu enrolar o elástico ao redor das canetinhas e fizer o mesmo na outra ponta, eu posso fazer o contorno do gato no meu caderno. Tá funcionando! Eu vou seguindo as linhas e fica uma cópia perfeita. Uau, ficou muito bom! Está perfeito! Estou impressionada, Cheryl. Obrigada. Eu sou autêntica. Um B? Maravilhoso como sempre, Luna. A mais. Continue fazendo um bom trabalho. Obrigada. Ah, não. Ainda está imprimindo. Shhh! Pare! O quê? Nada pra ver aqui. Eu odeio aula de artes. Bom dia, turma! Uou! Não! Boa viagem! Espero que ninguém tenha visto. Minhas preciosas provinhas. Por quê? Que constrangimento. Olha só pra isso. Que bagunça. Oh, mundo cruel. Oh, posso usar esses clipes? É exatamente o que eu precisava. Vou prender os papéis juntos. Depois vou escrever nos clipes. Dessa forma posso ver qual papel é qual. Por que não pensei nisso antes? Olha só pra isso. Ficou magnífico. Hora da prova. Quem ri por último ri melhor. Ha! Ei, cuidado com essa coisa. Aqui está a Madison. Ups! Mas posso dar um jeito. Com este clipe maravilhoso. Vou prendê-lo na lateral da sua mesa. Eu preciso de mais alguns. Depois vou encaixar as canetas dentro dos clipes. Prontinho. Nossa! Estou impressionado. Que sacada genial! Pode pegar, Léo. Valeu! Meu unicórnio todinho meu. Tão fofo. Mas precisa de um pouco de cor. Minhas canetinhas estão aqui em algum lugar. Isso não é bom. Tem tinta por todo lado. Não dá pra desenhar com isso. Mãe! Mãe! O que houve, querida? Olha minhas canetinhas. Ah, querida. Está tudo bem. A mamãe sabe o que fazer. Primeiro vamos limpar tudo. Não podemos ficar com as mãos sujas. Vamos tentar na sua mochila. Não está funcionando. Espera. Vamos comprar uma mochila nova. Só preciso do meu celular. Uau! As mochilas estão caras. Vai ficar tudo bem. Mamãe só precisa conferir quanto tem. Oh! Eu sabia que era bom demais pra ser verdade. E... Oh, odeio ver minha menininha triste. Só um minuto. Acho que sei como consertar. Deve dar certo. Para esconder as manchas, você só precisa de feltros coloridos. Corte as partes do unicórnio de feltro. Aplique cola em cada uma. Confira se cobriu todo o feltro. Cole as partes na mochila. Faça isso com todas elas, formando um unicórnio. No fim, vamos tampar toda a mancha de tinta. Não podemos nos esquecer dos olhos. E todo unicórnio tem cílios lindos. Agora ficou um mágico. Oi, querida. Você está bem? Pelo menos tirei a tinta das mãos. Bem, a mamãe fez isso. Uau! Uma mochila de unicórnio. Amei! Obrigada, mãe. De nada, querida. Ele é perfeito. Oh, olha só pra ele. Ele é tão lindo. Ah! Uh! Vou pegar isso. Ei! Devolve! Nunca! É minha! Me dá isso! Oh-oh! Olha o que você fez! Você sempre estraga tudo. Me desculpa. Não desculpa. Não desculpo. Talvez eu possa dar um jeito nisso. Mas vou precisar do seu caderno. Ei, Jennifer. Olha só isso. Posso transformar essa tarefa em algo bem bonito. Vou começar respondendo as equações. Isso é bem fácil. Pronto. Só isso? Não mesmo. O que? Vou fazer alguns ajustes nas respostas. Pra transformar os números em letras. E escrever uma mensagem de amor. Agora tá pronto. O que achou? Eu te amo! Oh! Me desculpa. Foi uma brincadeira boba. Melhores amigas? É claro! Como você pode ver, as cores dessa pintura são simplesmente divinas. E vou com as noites de verão e a sensação de tentação. Você está pronta pra começar? Vamos nessa. Não se preocupe. Eu estou bem. A arte pode ser perigosa. Só isso. Agora comecem a trabalhar em suas telas, por favor. Estarei aqui se vocês tiverem alguma dúvida. Tudo bem. Tô pronta pra trabalhar nas minhas próprias obras de arte. Excelente. Tô realmente sentindo as cores. Preciso um pouco mais dessas cores pro meu trabalho. Cores! Preciso de muitas cores! Mais! Essas cores! E essas também! Sim! É disso que tô falando! Muito legal! Sim! Essa é a paixão que gosto de ver! Parece que a tinta dessa acabou. Vou pegar outra. Onde for o baralho? Ei! Ela monopolizou as canetinhas! Bem, agora o que eu posso fazer? E agora o que eu vou fazer? Mais um pouco disso aqui. Sim! É exótico! Isso é ridículo! Como eu vou trabalhar sem material? Hum! Espere um segundo! Acho que tive uma ideia! Aqui vou eu! Adoro esses livrinhos de colorir! Eu só preciso ser discreta! E tenho que pegar! Fui! Hum? Pensei ter ouvido alguma coisa! Por onde foram meus cotonetes? Minhas orelhas estão coçando! Ah não! Ah não! Espere! Espere! Acalme-se! Vai ficar tudo bem! Pronto! Eu tenho meus suprimentos de reposição! Estou bem! Ok! A primeira etapa do meu plano foi um sucesso! Agora ao trabalho! Vou embrulhar esse cotonete com papel de seda ao redor de todo ele! E agora é hora de um pouco de fita wash! Uh! Adorei essa de bolinhas roxas! Tão linda! Agora é só enrolar no cotonete! Ficou ótimo! Mas o que eu realmente preciso é de cor! Como esse corante é alimentício? Vou molhar a ponta do algodão no corante e fazer um pequeno teste nesse pedaço de papel! Salvei meu projeto de arte! E por que fazer apenas um quando posso fazer um arco-íris inteiro? De volta ao trabalho! Zoom! Olá, arte! Senti sua falta, mas estou de volta com mais cores! Eu sou um gênio artístico! O melhor de todos os tempos! Acho que essa pode ser a minha obra-prima! Tudo bem, classe! Vamos ver o seu trabalho de hoje! Aqui está o meu! Eu absolutamente amei! Minha tela é a expressão do pavor que se sente em uma escada escura! Tudo bem! Deixe-me dar uma olhada mais de perto! Está bem, está bem! Vejo o uso de azul e alguns toques de laranja aqui! Tudo bem! Você tem uma coleção de traços! Oh, o que é isso? De onde vieram esses pequenos bastões de arte? Excelente! Eu achei ótimos! Muito bom trabalho, querida! Vou pegar os emprestados, se você não se importa! Certo! Acho que não é um problema! Sim! Eu estava trabalhando no meu diário! Ah, meu Deus! O que eu fiz? Bom, não tem ninguém por perto! É hora de um lanchinho rápido! Oh, doce! Me dá um! Ah, de nada? Oh, eles levaram tudo! Eu não fiquei com nenhum! Hum, eu precisava disso! Ah, eu tenho chiclete! Estava esperando por isso! Isso é chiclete? Não! Espere! É meu! Por que isso continua acontecendo? É tão frustrante! Ok! Disfarça! Ninguém suspeita de nada! Vou ser rápida! Sinto o cheiro de batatinha chips! Eu vou comer! Ah! Vou chegar bem quietinha! Provavelmente não é nada! Vai, vai, vai! O quê? Ei! Volta aqui! Oh, tá vazia! Espere! Acho que eu tive uma ideia! Vou começar cortando o tubo ao meio! Agora vou cobrir com um papel bonito! Ficou legal! Coloco os meus doces favoritos até a metade! Coloco a tampa de plástico pra dentro! E os meus lápis por cima! Parece um porta-lápis! Mas guardo um segredo saboroso! Agora é minha chance! Se eu deslizar o papel por cima, vou poder comer alguns doces! Ninguém jamais saberá! Ahem! Oh! São só lápis! Achei que você tinha doces! Ufa! Foi por pouco! Mas funcionou! Tô entediada! Oi! Bom dia! Eu gostaria que você desenhasse isso! Essa estátua? Sim! Se expresse! Ok! Sem problemas! Eu posso fazer isso! Hum! Agora vamos desenhar! A boca está horrível! Não está pronto! Não! Recomece! Todo mundo se acha um crítico! Eu vou apagar esta parte! Vamos começar de novo! Eu acho que está bem bom! Deveria entrar em uma galeria! Uau! Está quase! Eu não gostei! Ótimo! Eu achava que arte era algo pessoal! Eu vou acertar desta vez! Este está mais parecido! Aham! E agora? Recomece! Você só pode estar brincando! Minha borracha! Eu não posso usar isso! Ah! Já sei! O que é agora? Deve ter algo aqui dentro! Quero dizer, isso é pra limpeza! Certo? Aposto que faz cócegas! Vamos! De onde saiu isso? Não faz o menor sentido! Ok! Este tem que funcionar! Certamente é criativo! Uou! Eu nunca vi nada assim antes! Ok! Aqui vai! De novo! Como está ficando? Eu preciso olhar mais de perto! Por favor! Por favor! Oh! Entendi! Aham! Preciso conferir a estátua agora! Interessante! Ah! Estou tão nervosa! Acho que preciso avaliar agora! Ah! Isso é tão difícil! Ah! Eu não acredito que estou fazendo isso! Ah! Mais! Está maravilhoso! Ah! Certo! Eu estava assistindo a esse vídeo! Esqueci! Ela estava moldando o rosto dela, eu acho! Vamos ver! Muito bem! Secou! Por favor! Tire-se de mim agora! Ai! Finalmente posso piscar de novo! Ok! Esse é o molde! Vou despejar resina hipóxi nele agora! Escolhi cor vermelha porque ela é linda! E legal! Ah! Veja como ela entra no molde! E agora, claro, ela tem que secar também! Pronto! Deixe-me tirar do molde! Uau! Ficou bem legal! Vou colocar junto das outras peças, pois definitivamente merece estar aqui! Ei, Cheryl! Essa aqui é igualzinha a você! Uhul! Vamos festejar! Isso é tão divertido! Eu amo festas! Oh! Eu nunca mais vou a uma festa! Essa água está ótima! Mas preciso dormir um pouco! Por que aquele sino toca tão alto? Oh! Vamos! Nós precisamos mesmo! Que noite, hein, meninas! E foi uma noite na escola! Oh-oh! Temos uma prova! Espero que vocês tenham estudado! Essa prova vai ser difícil! Boa sorte! Obrigada! Vou precisar! Não tenho nem ideia do que estou fazendo! Ah, espere! Eu posso colar! Eu amo tecnologia! Ah não! A professora! Isso é tão fácil! Nada de telefones na sala de aula! Entregue! Estou de olho em vocês! Ufa! Eu preciso esconder meu telefone! Está ficando quente aqui! Espere! Eu tenho um plano! Posso usar essa fita! Vou colocar tiras de fita adesiva no meu jeans! Agora mais algumas no meu telefone! Vou colar meu celular na fita mais ao centro! Agora posso cobrir tudo com esse pedaço de jeans! Assim posso esconder meu telefone quando a professora estiver por perto! Perfeito! Espere! É melhor cobrir meu telefone! Basta agir naturalmente! O que está acontecendo aqui? Ótima prova! Uma das melhores! Hum... Tudo bem! Ela caiu nessa! Eu terminei! Uau! Isso foi rápido! Linda saia! O que você disse? Como isso aconteceu? Isso é tão constrangedor! Não posso deixar ninguém ver! Espera! Você sabia que tinha prova? Quem é essa pessoa estranha? Eu tenho o que vocês precisam! Matemática, português, múltipla escolha... Você me convenceu! Primeiro pagamento! Óbvio! Deixa eu ver o que eu tenho! Acho que vai ser suficiente! Aqui está! Estiloso e com todas as respostas! Uau! É incrível! Valeu! Mais uma cliente satisfeita! Oi! Pode me ajudar? Com seu estilo? Eu não faço milagres! Super empolgante! Esta é a borracha mais esperta do mercado! Bem melhor do que estudar! Preciso comprar as respostas! Devo ter algum doce? Não vai dar pra muito! Com licença! O que eu posso comprar com isso? Ah! Você me quebra assim! Cai fora! Saí da ninja ativar! Bastava ir andando, né? Ótimo! O que fazer agora? Espera! Isso me deu uma ideia! Vale a pena tentar! Vou colocar minha capinha sobre a tela! Daí consigo rolar as respostas! Agora tô pronta! Colar é proibido! Sobretudo na minha aula! É melhor eu esconder isso! Vamos ver o que o scanner de cola diz? Nada bom! Eu sabia! Colando! Usando uma borracha! Estou perplexa! Preciso fazer isso em todas as provas! E o que está acontecendo aqui? Ninguém ganha do scanner de cola! Usando um chapéu pra esconder respostas? Ah! Fui pega! Tudo bem até agora! Oh! A professora tá vindo! Eu sei que vou encontrar cola! Por favor! Não pipe! Ah! Deve estar estragado! Nada de cola aqui, prof! Que boa, menina! Oh! Desisto! Agora sim! Estou quase pronta para a festa grega! Acho que preciso de mais joias! Não! Não ficou bom! Estrelas? Não! Elas também não combinam! Bem, e esse colar? Ah! Isso também não! Ei! Você está tão linda! Confira as minhas joias! Uau! Isso é mesmo incrível! Tudo que eu tenho são essas coisas! Simplesmente não combinam com a minha roupa! Uh! Bem, acho que posso fazer algo por você! Caneta 3D ao resgate! Tudo bem! Vou usar o busto da Nefertiti como modelo! Ok, agora vamos nessa direção! Viu? Desenhei uma folha! E agora vamos fazer mais uma! Estão ficando ótimas! Aqui vamos nós! A última está pronto! Viu? Eu sabia que poderíamos fazer algo incrível! Obrigada! Isso é exatamente o que eu precisava! Posso usar o meu caderno! Vou colocar um pedaço de fita na porta dele! Tem um pouco de tinta de quadro negro aqui! Vou cobrir a capa toda com essa tinta! Isso é relaxante! Estou quase acabando! Vou deixar secar! Agora posso retirar a fita! Cuidado! Não quero estragar a tinta! Não preciso de um quadro! Posso usar o caderno! Vou escrever o problema na capa do caderno! Vai dar certinho! Só preciso da resposta agora! O que está acontecendo? Ok, turma! Quem se habilita a responder? Você! Mas tá bom! Levante-se! Acha com naturalidade! Você não é tão espertinho quanto pensava, né? Ok! Acho que a resposta é essa! E aí? Errado! Sente-se! No que você estava pensando? Passe menos tempo fazendo pegadinhas e mais tempo estudando! Deixe-me apagar isso! Deixe-me apagar isso! Você! Madison! Eu? Essa não vai prestar! Vamos! Entrem aí! Acho que eu tenho coisas demais no meu armário! Feche! Por favor! Quase! Finalmente! Ufa! Achei que não queria... Ai! Tô sonolenta! O armário da Cheryl tá aberto! Estranho! Cheryl? Você tá bem? Cheryl! Acorde! Eu não quero ir pra escola, mamãe! Eu deveria ajudá-la! Mas como? Essa sacola pode ser bem útil! E este ímã? Deve funcionar! Vou colocar a sacola no armário e prendê-la no lugar com o ímã! Vou fazer o mesmo do outro lado! Deve resolver! Aí vou encher as sacolas com as coisas da Cheryl! Isso vai organizar o armário dela! Uau! Ela tem muitas coisas! Que diferença! Acho que é melhor ajudar a Cheryl agora! Uhul! Você... Você é um anjo? Ah! É você, Luna! Eu arrumei seu armário pra você! Agora eu consigo ver as coisas! Uau! Tá tão arrumado! Amei! Obrigada! Você é a melhor! De nada! Pode me soltar! Você tá me esmagando! Sem problemas, amiga! É melhor pegar meus livros pra aula! Ops! Finge que não viu isso! É isso pra todo mundo! Atenção, turma! Quero que vocês respondam essa questão! E é difícil! É mesmo? Eu sabia que deveria ter estudado mais! Não sei nada disso! Não! Isso não tá acontecendo! Ei! Me deixa em paz! Ah não! Minha caneta! Ei, Mickey! Pode me emprestar uma caneta? Mastiguei a minha! Ah! Pera aí! Aqui está! Ok! Vamos lá! Eu sei que vou reprovar! Oh! Eu não acredito! O que foi isso? Minha caneta! Seu monstro! Tudo bem? Me empresta uma caneta! Faço qualquer coisa por você, Ashley! Duas seguidas? Por que isso sempre acontece? Não pode ser! Eu sou mais forte do que imaginava! O tempo está acabando! Preciso me apressar! Não posso usar nada disso! Ahn... Alguém pode me ajudar? Nem pense nisso! Pera aí! Tá olhando pra mim por quê? Me erra, garota! Sabe, eles têm razão! Com licença! Pode me emprestar uma caneta? Sem problema, Ashley! Pode ficar com essa! Não! Lara! Esconda essas canetas! Tem alguma coisa que não sei? Sabe, acho que perdi todas elas! Mas... Eu vi você segurando uma! Eu não tenho ideia do que você está falando! Ok! Vou ter que me virar com essa! Não dá pra usar! Não aguento ver isso! Já sei o que fazer! Vou pegar o tubo de tinta da minha caneta! Pra fazer outro inquebrável pra ela! Tem um molde de caneta aqui! Vou colocar o tubo de tinta dentro dele! Agora preciso decorar! Vou colocar pétalas de flores dentro do molde! Vai ficar lindo! Peguei este frasco de glitter! E vou jogar dentro da resina epóxi! Depois é só misturar! Quero que fique bem espalhado! Já deve estar bom! Agora posso despejar a resina dentro do molde! Vou cobrir as flores! Então preciso encher até em cima! Agora é só esperar secar! Já posso tirar do molde! Sai com facilidade, viu? Uau! Olha só isso! É melhor eu entregar logo pra Ashley! Uou! É pra mim? Tô ansiosa pra testar! Uhul! Ela escreve tão bem! Ah! Fala sério, Ashley! Você não aprende? Ei! Não quebrou! Essa caneta é das boas! Vou checar pra ter certeza! É! É a prova de Ashley! Que montanha-russa emocional! Bravo! Obrigada! Agora todos podem tirar ar! Ah! A fada levou todas as minhas lições de casa! O quê? Ela ainda está na cama? Mas veja a hora! São sete e meia! Ela dormiu demais! Tina! Tina querida! Você precisa acordar! Você vai se atrasar! Só mais cinco minutinhos! Tudo bem! Se tem que ser assim! Que seja! Tina! Levante na cama! Uou! A mamãe também sabe arrasar! Ah! Por que tão alto? Ah! O que é isso aí? Bom dia, querida! Hora de acordar! O quê? Por quê? Por quê? Querida, olha a hora! São sete e meia! Sua agenda é bem clara! Você deveria ter acordado às sete! Ah! Certo! O horário! E escola e tal! Regras são regras! Agora vamos! Você tem que se vestir! Ah! Mamãe, pare! Eu posso me vestir sozinha! Não sou mais bebê! Oh! Você está tão bonita! Como uma princesinha! Eu gosto dessa roupa! Obrigada, mãe! Ah! Nossa, o cabelo! Precisamos fazer algo sobre isso agora! Fique firme! Não! Mãe, sai daqui com essas escovas assustadoras! Elas machucam a minha cabeça! Ah! Bem! Temos que fazer algo sobre o seu cabelo! Espera um segundo! Talvez eu possa fazer algo para domar o seu cabelo! Tive uma ideia! Já volto! Certo! Eu tenho esses moldes para prendedores de cabelo! Vou encher com algumas balinhas coloridas! Depois de encher com os doces, cubro com a resina! Vou usar a epóxi transparente para que as cores dos doces fiquem bem destacadas! Mas preciso ter certeza de que todos os doces fiquem completamente cobertos! Aí estão todos eles! Só preciso adicionar os clipes e esperar que endureçam! Ficaram tão lindos! Querida, veja o que eu tenho para colocar no seu cabelo! Prendedores de cabelo de doces! Eles foram feitos com os meus doces preferidos! Uau! Amei! Fique segurando enquanto eu penteio o seu cabelo! Agora vamos usar um dos clipes! Um deste lado e depois um no outro lado! Iupi! Eu tenho doces no meu cabelo! Obrigada, mamãe! Não precisa agradecer! Você está tão linda! Ah, não! Temos que ir para a escola! Vamos! Mexa-se! Certo, turma! Prestem atenção! Isso vai cair na prova! Sim! Essa é a atitude, Madison! Hã? Ele falou algo? Estou muito concentrada no jogo! Uau! A Madison é tão boa! Sim! Sempre me elogiam! Agora, você vai perder! Não dá para vencer ela! Mas vou tentar! Então, alguém pode responder essa pergunta! Turma? Excelente aula, prof! Obrigado, eu acho! Isso foi inesperado! Uhul! Eu amo esse jogo! Vamos! Não posso deixar ela vencer! Algo não está certo aqui! Felizmente, eu vim preparado! Parece comigo, não? Bom, ele segue ocupado! Continue jogando! Exatamente como eu imaginava! Esperem! Sim! Ganhei! Não! Eu estava tão perto! Uau! Isso vai deixar uma marca! Uau! Oh! É aqui que saltou o botão! Preciso consertar isso! E fechar o jogo! Mas como? Hum... Isso é complicado! Não, isso não vai funcionar! Uh! Isso parece bom! E me deu uma ótima ideia! Vou usar massa de modelar para fazer um pequeno hambúrguer na tecla! Precisa ter um pouco de queijo! Agora é só cobrir com o pão! Vou colocar de volta no teclado! Perfeito! Sim! Funciona! Rápido disfarça! Oh! O que aconteceu? Espere! O jogo! Estava bem ali! Jogo? Você está bem? Estamos apenas fazendo nossa tarefa! Eu devo ter batido a cabeça! Me desculpe, meninas! Continuem! Ele caiu como um patinho! Vamos jogar! Ok, turma! Prestem atenção! Hoje vamos fazer uma prova! Sem conversinhas nem colas! Estou de olho! Podem começar! Uh! Vai dar tudo certo! Eu só vou pegar uma caneta! Não! Não consigo abrir meu estojo! Vamos lá! Abra! Isso não é nada bom! Talvez a Jennifer possa ajudar! Pssst! O que foi? Tem uma caneta sobrando? Por favor! Não! Estou usando! Nossa! Ok! Mindy! O que foi que eu disse? Desculpe, professora! O que eu faço agora? Eu era jovem e cheia de sonhos! Mas aí fui reprovada na prova! Agora veja onde fui parar! Mais um dia gastando dinheiro! Oh! Veja só essa pobre alma! Pode me dar uma moeda, moça! Por favor! Ok! Hum... Vamos ver! Espero que isso ajude! Muito obrigada! Vai me ajudar muito! Você é uma alma generosa! Não! Não posso permitir que isso aconteça! Não vou ser reprovada! De jeito nenhum! Peraí! Talvez eu possa usar este clipe! Vou colocar ele em cima da mesa! Agora preciso da minha pistola de cola quente! Vou preencher ele com cola! Estou usando cola com glitter pra ficar mais bonitinho! Vou encher este pedaço! Agora vou deixar secar! E então vou encaixar a ponta do clipe no meu zíper! Aê! Abriu! Ufa! Que alívio! Luna! Não faça isso! Oi! Ok! Vem aqui! Tenho lição de casa pra fazer, ok? Ok! Vou desenhar! Muito bom! Uau! Que desenho lindo! É uma casa! Tá quase pronta! Também tô terminando! Olha, Luna! O que você tá fazendo? Oh-oh! Não fui eu! Você riscou todos os meus livros! Desculpa! Mas ficou bonito! Tá arruinado! Olha isso! O que eu vou fazer? Espera! Essa tinta pode ser útil! Parece que é hora de cobrir tudo com artes criativas! Primeiro coloque o papel sobre o caderno. Então use canetinhas para fazer desenhos no papel. Use cores diferentes para ter um efeito mais vibrante. Já está bom, mas não terminamos ainda. Pegue um saco plástico e coloque a tinta dentro. Tenha cuidado para não resfingar. Quando estiver pronto, sele o saco plástico e coloque-o sobre o caderno. Então espalhe a tinta. Pegue feltro e faça uma moldura para o caderno. Coloque-o no caderno e divirta-se! É uma ótima forma de passar o tempo quando você tá entediada. Que ótima ideia! Eu não tô fazendo nada, juro! Ei, tá tudo bem! Olha! É pra mim? Sim, claro! Uh, é divertido! Ufa! Olha, tô fazendo formas lindas! Obrigada, Luna! Tô tão entediada! Preciso de um cochilo. Ah, espere! Ainda estou na classe! Acabou o tempo! Entregue suas provas! Ah, não acabei! Eu fui muito mal aqui! Acho que vai ser outro F! Sim, sim, tanto faz! Vamos, rápido! Ótimo! Agora preciso corrigir tudo isso! Não consigo manter meus olhos abertos! Já deu pra mim! Isso é mais divertido! Ai! Tô com tanta fome! Eu já sei! Olá! Posso fazer um pedido? Uau! Essa foi uma entrega rápida! Hum, é uma festa! E é tudo pra mim! Mais! Eu quero mais! Minha nossa! Isso é tão bom! Eu poderia comer isso todos os dias! Tão gorduroso e cremoso! Me adoro! Ah! Isso foi incrível! Uh-oh! Foi mal! É preciso limpar essa bagunça! Talvez eles não percebam! Oh! Eu já sei o que fazer! Vou começar cortando uma parte do caderno! Agora preciso da minha pistola de cola quente! Aplico a cola no caderno! E depois colo o feltro verde aqui! Aliso bem pra que não forme rugas! Agora uso o feltro branco e vermelho! Mas ainda não terminei! Vou colar pequenos pedaços de feltro preto aqui e ali! Organizando em um arco! Está ficando ótimo! Está pronto! Uma melancia é muito melhor do que um caderno sem graça! Tem cheiro de hambúrguer aqui! Certo, pessoal! Prestem atenção! Eu tenho suas notas aqui! Horrível, Alex! Aqui está! Ah! Esse não é o meu caderno! O que está acontecendo? Shhh! É o nosso segredo! Espere! Ei! Eu posso viver com isso! Obrigada! É incrível! Certo, turma! Só preciso grampear esses papéis e minha lição de casa estará pronta! Isso é divertido! Hã? Ah! Só pode estar emperrado! Ups! Não! Isso pode ser um problema! Deu! Prontinho! Agora posso relaxar! Ah! Malditos crampos! Isso vai ser dolorido! Oh, não! Essa é uma cena de crime agora! Fique quietinha aí, ok? Sem pressa! Saindo daqui! David! David! Oh, yeah! David! Que cafezinho bom! Tomara que isso funcione! De onde veio isso? Tem uma mensagem! SOS? O que será que aconteceu? O que foi? Grampos? Grampos? A caixinha do meu AirPod vai resolver isso! Ela vai pegar todos os grampos! Num piscar de olhos! Acho que peguei todos! Obrigada! Espera! Você sabia que tinha prova? Psst! Quem é essa pessoa estranha? Eu tenho o que vocês precisam! Matemática, português, múltipla escolha... Você me convenceu! Primeiro pagamento! Óbvio! Deixa eu ver o que eu tenho! Acho que vai ser suficiente! Aqui está! Estiloso e com todas as respostas! Uau! É incrível! Valeu! Mais uma cliente satisfeita! Oi! Pode me ajudar? Com seu estilo? Eu não faço milagres! Super empolgante! Esta é a borracha mais esperta do mercado! Bem melhor do que estudar! Preciso comprar as respostas! Devo ter algum doce? Não vai dar pra muito! Com licença! O que eu posso comprar com isso? Ah! Você me quebra assim! Cai fora! Saí da ninja ativar! Bastava ir andando, né? Ótimo! O que fazer agora? Espera! Isso me deu uma ideia! Vale a pena tentar! Vou colocar minha capinha sobre a tela! Daí consigo rolar as respostas! Agora tô pronta! Colar é proibido! Colar é proibido! Sobretudo na minha aula! É melhor esconder isso! Vamos ver o que o scanner de cola diz? Nada bom! Eu sabia! Eu sabia! Colando! Usando uma borracha! Estou perplexa! Preciso fazer isso em todas as provas! E o que está acontecendo aqui? Ninguém ganha do scanner de cola! Usando um chapéu pra esconder respostas? Ah! Fui pega! Tudo bem até agora! Oh! A professora tá vindo! Eu sei que vou encontrar cola! Por favor! Não pipe! Ah! Deve estar estragado! Nada de cola aqui, prof! Que boa, menina! Oh! Desisto! Muito bem! É hora de me proteger com esse protetor solar! Já chega de bolhas! Hora de brincar com a minha melancia! Hum! Ela é tão macia! Adoro ela! Ei! Espera aí! Tem um vaso vazio ali! Vou plantar minha pequena melancia nessa terra! Lá vou eu! Agora só preciso esperar ela germinar! Haha! Isso! Nem demorou tanto! Beleza! Essa ideia é genial! Vou fazer! Muito bem, melancia! Chegou a hora de você me dar um pé de melancia! Tá! Vamos lá! Você consegue! O que será que a Sunny tá fazendo ali? Minha nossa! Melancia! Por que você não tá crescendo? Ah! Ah não! Ela parece tão triste! Eu tenho que fazer algo pra animá-la! Vou começar formando camadas de argila de polímero! E tem essa bolinha de argila vermelha também! Agora preciso enrolar tudo! Em seguida, precisarei dessa espátula! Pois tenho que fatiar a argila! É preciso tomar cuidado! Não quero amassá-la! Ok! Já cortei o pedaço de que preciso! Tudo o que resta a fazer agora é colocá-la aqui! Pegar minha ferramenta de novo e partir o círculo ao meio! Bom! Agora vou pegar esse pedaço! É hora de partir mais uma vez! Como se fosse uma torta! Tá ficando muito bom! Já dá! Agora preciso passar um pouco de verniz! Muito bom! Mas essa melancia ainda está sem sementes! Vou colocar essas miçangas pretas! Deu certinho! Mas não quero só sementes! Quero uma melancia feliz! Pronto! Agora ela está com uma carinha feliz! Que gracinha! Sunny! Fiz uma coisinha para você! Nossa! Um pequeno colar de melancia! E brincos para combinar! Que lindos! Adorei! Obrigada! Não tem de quê! Só não queria ver você triste! Ei! Vou plantar essa! Que? Sunny! Que? Isso não faz sentido algum! Vejam esse batom, meninas! Ai meu Deus! Você é tão sortuda! Eu sei! Essa é a melhor! Meus lábios vão ficar tão lindos! Garotas! Onde vocês foram? Sério? Calminha! Ops! Essa cor combina com você! Boa tentativa! Você conhece as regras! Sem maquiagem! Mas... Podemos conversar sobre isso? Acho que isso é um não! É melhor eu conferir como estou! Ah não! Tô branca como um papel! Mas sempre preparada! Mantenho sempre um suprimento secreto de maquiagem para emergências! Vou levar isso! Sem maquiagem! Isso não é justo! Ela é muito má! Qual é o problema? Por que não posso ter uma aparência fabulosa? A vida parece vazia sem maquiagem! Espere! Já sei! Posso usar este frasco de líquido corretivo! É exatamente o que eu preciso! Vou começar esvaziando o frasco! Virem uma tigela! Posso usar isso depois! Agora limpo o frasco! Pego o meu gloss favorito! Posso usar uma pipeta para tirar do tubo! Assim fica muito mais fácil! Não quero fazer bagunça! Agora isso pode ir para o frasco de líquido corretivo! Faço isso imediatamente! Isso deve resolver! Vou substituir a tampa! Eu sou tão esperta! E meus lábios vão ficar lindos! Ah sim! Agora me sinto muito melhor! Senti tanto a falta disso! Hã? O que você está fazendo? Uau! Eu preciso disso! Pegue isso! Ok meninas! Eu formo em uma fila! Valeu S! Eu também quero me dar! Você é a melhor! Uau! É um prazer fazer negócios com vocês! Adoro dias de teste! Espero que meus alunos estejam preparados! Ai meu Deus! Nada disso faz sentido pra mim! Prof, prof! Eu tenho uma pergunta! Preciso de ajuda! Aham! Por favor! Leia o recado no quadro, Julie! Acabou o tempo das perguntas! O teste já vai começar! Aham! Certo! Desculpe! Eu estava apenas praticando para um dia normal! Aham! Certo! Como queira! Ei! Estou aqui para fazer o teste! Ou seja o que for! Fó! Que chatice! Não acredito que tem que estar aqui pra isso! Hum! Parece que ela está se saindo bem! Talvez eu possa me aproximar um pouco mais da mesa dela! Prof, prof! Ela está trazendo a mesa para perto da minha! Tudo bem! Hora de começar o teste! Vai em frente! Sim! Eu consigo! É só responder as perguntas! Vou alongar antes de começar! Ainda bem que eu tenho essa folha de cola comigo! Aham! O que você pensa que está fazendo? Isso é o que eu estou pensando! Uma cola! Passa pra cá! Agora volte ao trabalho e termine esse teste! Ok! Bem! Como se esse fosse o meu único plano! Nem pense nisso! Eu pego! Qual é? Essa professora parece um ninja! Isso é meio legal no entanto! Tudo bem! O que diabos vou fazer agora? Ok! Bem! Talvez eu abra o meu estojo de lápis! Ainda bem que tem uma última cola aqui! Ei! O que você tem aí? Nossa! Outra folha de cola! Deixe pra mim! Aqui! Pegue a sua caneta! Minha caneta! Talvez eu possa fazer algo com isso! Sim! Acho que isso funcionaria! Primeiro vou precisar aquecer meu estilete usando a chama dessa vela! Aqui vamos nós! Afiado e quente! Agora posso usar o estilete na caneta! Também vou precisar de dois palitos de dente e um elástico! Tenho que enrolar o elástico em volta desses palitos! Ok! Agora posso apenas deslizar essa cola pela fenda que fiz! E agora os palitos me ajudarão a esconder a cola! E é só montar a caneta de novo! Perfeito! Sim! Seria ótimo fazer isso! Oh! Bem! O teste! É melhor eu começar a trabalhar! Sim! Eu consigo equilibrar esse relógio no meu braço! É isso! O tempo do teste acabou! Lápis na mesa, por favor! Ah! Eu amo os dias de teste! E aí! Eu arrasei! Bem como eu imaginava! Peraí! O tempo já acabou! Eu não respondi nada! Ai! Que tédio! Shhh! Eu tô tentando prestar atenção! Tá tão interessante! Ok! Minhas anotações estão prontas! Você é uma nerd mesmo! Eu não entendo nada disso! Quem pode responder? Jennifer? Ah! Deixa pra lá! Wendy? Ok! Obrigada! Agora é minha chance! Uh! Eu não sabia! Peraí! Oh não! Que desastre! Risquei o caderno da Wendy! Ela vai saber que eu tava copiando as anotações dela! A menos que eu possa esconder o risco! Vou copiar o trabalho dela na última página do caderno! Ela jamais vai desconfiar! O que ela tá fazendo agora? Com certeza não é nada relacionado à aula! Pronto! Só falta uma coisinha! Preciso desenhar o maldito círculo! Ah! Eu deveria ter participado mais da aula de artes! O que tá acontecendo? Ela tá... Estudando? Eu vou contornar esse rolo de pita! Vai formar o círculo perfeito! Ou não! É doloroso demais de ver! Continue escrevendo, Wendy! Ah! Já sei! Eu posso usar essa moeda! Calma! Por que é tão difícil? É só um círculo! O que mais posso usar? Hum... Que tal essa tesoura? Acho que pode funcionar! Não custa nada tentar! Vou colocar a tesoura em cima da mesa! Depois vou aplicar cola em uma das alças! Agora vou colar o lápis nela! Parece firme! Agora posso fazer um círculo perfeito! A tesoura será como um compasso! Só preciso girar! Consegui! Finalmente! Obrigada! Bom trabalho, Wendy! Jennifer! Deixa pra lá! Foi divertido! Tomara que ela não perceba! Espera! Não acredito! Oh não! Ela descobriu! Tem poeira no meu caderno! Ufa! Estou feliz por ter esse compasso pra desenhar círculos! Não brinca! Mas... Nossa! Mais um motivo pra eu odiar essa aula! Meu Deus! Nossa! Olha só isso! Hã? Oi, Mindy! Seus sapatos são lindos! Você tem que me dizer onde comprou! Deixa eu te ajudar! Nossa! Eu já ia me esquecendo! O que você achou dos meus? São lindos! Tô com inveja! É bondade sua! Eles combinam com a minha blusa! Ei, meninas! Essa cor é maravilhosa! O que foi? Esses são seus sapatos? Que tragédia! São super sem graça! Eu nem teria coragem de usar! Imagina! Nem eu! Eu gosto deles! São confortáveis! Enfim! O que foi isso? Acho que pisei em alguma coisa! Ah, um lápis! Não posso usar isso! Ou posso? Vou dar uma lição nelas! Preciso de mais lápis! Eles podem me ajudar a melhorar meus sapatos! Vou aplicar cola nos lápis! Só em um lado! Depois vou grudar no salto do meu sapato! Vou fazer o mesmo com o resto dos lápis! Quero cobrir o salto inteiro! Vou usar lápis maiores na parte de trás do salto! Esse é o último! Uau! Super colorido! Agora vamos trocar a cor deste sapato! Não posso esquecer de fazer o mesmo no outro! Quem é que precisa comprar sapatos novos? Tô ansiosa pra calçá-los! Vamos lá! Vou no shopping mais tarde! Vem comigo! Minha nossa! Olha só aqueles sapatos! O que acharam, meninas? Estou linda, né? Fechem a boca! Senão alguma mosca pode entrar! Uau! Parado aí! Deixe-me conferir o seu livro! Você sabe que não é permitido levar alimentos nas aulas de mágica! Existem até cartazes avisando! Descarte seus lanches imediatamente! Vamos ver o que você está escondendo! Não! Meus doces e lanches! Patético! Não dá pra se esconder da magia! Você quer ser transformado em uma salamandra? É isso? O professor está enlouquecido hoje! Mas eu não quero jogar fora meus doces! Espere! Já sei! Meu chapéu! Ok, vou precisar de um pedaço de fita dupla face! Vou só grudar dentro do chapéu! E agora é a vez dos chocolates! Eu consigo colocar quatro deles na fita! Mas por que parar com quatro? Parada aí! Você está escondendo algum alimento? Hum, o que você tem debaixo do seu chapéu? Vamos tirá-lo e ver! Ah, não estou vendo nada! Tomara que ele não olhe dentro do chapéu! Parece que você está ok! Alunos! Sempre acham que são mais espertos que eu! Ninguém está olhando! Então agora é minha chance! É hora do lanche! Ai, é tão bom! Bem que eu precisava! Cara, como ela escondeu os doces dela? Isso não é justo! Nossa, que brinco lindo! Uou! E esse colar? É maravilhoso! Espera, quanto? 900 dólares? Só pode ser brincadeira! Ah, é minha cabeça! Está chovendo revista! Nunca vou ter condições de comprar! É tão injusto! 10 dólares não dá para comprar nada! Está na hora de salvar o dia! Espero que esse disfarce ajude! Quem é você? Não importa! Isso pertence a você? É! Olha só esse colar! Ele ficaria ótimo em mim! Mas é caro demais! Espera! Vou te mostrar uma coisa! Uou! Eu nem sei o que dizer! Que monte de massinha! Você anda com tudo isso por aí todos os dias? É meio esquisito! Não me julgue! Estou tentando ajudar! Ok! A gente pode usar isso para fazer o colar! Oh! Eu adoraria! Quero essa! Azul é minha cor preferida! Quanta gentileza! Mas tem um preço! Espero que seja suficiente! E se é dinheiro, já fico feliz! Preciso checar se é verdadeira! Agora vamos à obra! Vou fazer um disco com a massinha! Peguei uma seringa e a parti ao meio! E agora vou usá-la para retirar dois círculos da massinha! Ficou bom! Fiz dois olhinhos com massinha branca e vou colocar dentro dos buracos! Agora vou usar um transferidor para partir o disco ao meio! Vou precisar de um copo agora! Para retirar um pedaço da massinha! Vou reservar o pedaço que cortei! Colocar outro de cor preta! E depois voltar com o pedaço azul! Vou modelar até ficar igual uma boca! E vou rolar gentilmente para alisar a massinha! Acho que tá bom! Vou usar uma régua de metal para cortar! Quer fazer discos finos! Mas preciso tomar cuidado para que eles não amassem! Acho que já tá bom! Hum... Isso me lembra de alguém! Agora é só montar um colar! Vou usar pequenos ganchos! É só enfiar um em cada lado! Em seguida vou encaixar mais discos! Até formar uma corrente de blues! E finalizei com uma correntinha de colar em cada ponta! Veja só! Ficou bom, né? Uau! Maravilhoso! Minha missão está cumprida! Adeus, estranho e misterioso! Que sujeito gentil! Você também precisa de joias, amiga! Relaxa! Vou fazer para você! Sobrou um pedaço de massinha! Uau! Que chique! Estamos combinando! Vamos! Precisamos mostrar nosso... Graças a Deus estou em casa! Que dia longo! Cadê a minha chave de casa? O que você está fazendo aqui? Não é isso! Nem isso! Não! Não! Definitivamente não! Que diabos! Não achei! Me deixa entrar! Eu quero entrar, mamãe! Essa música é ótima! Hã? Que barulho é esse? Parece que tem alguém na porta da frente! Não adianta! Oh! Ai! Oi, mãe! Ei, vó querida! O que está acontecendo? Espere! Deixa eu levantar! Desculpe! Perdi a minha chave! Oh, sei! Isso pode ser frustrante! Vamos procurar! Talvez tenha caído quando eu estava calçando meus sapatos de manhã! Ou ficou no banheiro como da outra vez! É melhor eu conferir debaixo da cama! Tudo sempre acaba lá embaixo! Bem, talvez na cozinha, em algum lugar? Ela pode estar no armário, talvez? Ou aqui em cima? Não! Não é minha chave, mas é um chocolate delicioso! Isso aqui é muito bom! Aqui não! Que barulho é esse? Oi, mãe! Quer um pouco de chocolate? Não, querida! Está tudo bem! Ei, espera um segundo! A chave de casa está ali pendurada na mochila dela! Eva! Oh, você encontrou! Aqui! Pegue um pouco de chocolate como recompensa! Bem, obrigada! Ah, isso me deu uma ideia! Vou colocar um aro no pedaço de chocolate! Agora vou usar um pouco de resina epóxi para transformá-lo em um chaveiro! Ela nunca mais vai perder a chave! Eva! Veja o que eu tenho para você! Uou! Você fez um chaveiro de chocolate para mim! Amei! Mas não tanto quanto eu amo chocolate de verdade que posso comer! Bem, de nada! Sim! Agora posso voltar ao que eu estava fazendo antes! Você é tão sonhador? Ei, Luna! Você parece ótima! É muito constrangedor! Que irritante! É isso! É todo dia a mesma coisa com vocês dois! Uou! Acalme-se! Hum! Eu tive uma ideia! Sei como falar com o Kevin sem irritar a Cheryl! Primeiro vou cobrir meu caderno com essa fita! Deve resolver! Então vou cortar um quadrado dessa esponja! Bem assim! Depois vou aplicar um pouco de cola! Não precisa de muita! E vou grudar a esponja nessa caneta! Agora vou escrever uma mensagem para o Kevin! Pronto! Ei! Passa para o Kevin! É pra você! Pega! É incrível! É melhor eu responder! Desde quando isso é melhor? Vou adenturar vocês! Professora! Vou pegar isso! É melhor apagar a mensagem! Mal posso esperar por hoje à noite! Me dá isso! Professora! Olha! Sim, Cheryl! Eles estão passando bilhetes! Olha! Mas... Estava aqui! Não desperdi-se meu tempo, Cheryl! Mas tinha um bilhete! Eu vi! Ah não! Minha prova! Eu vou rodar! Não! Te vejo hoje à noite, hein? Mal posso esperar! Isso é muito legal, né? Ah! Eu tô ficando com fome! Meu estômago tá até roncando! Ei! Ei! Olha isso! Ah! Você adivinhou que eu estou com fome? Sinto muito por isso! Espere! Eu acho que tem uma solução! Tcharam! Chocolate escondido na manga! Não creio! Meu herói! Uau! Parece que eu estou adivinhando algo agora! Somos nós! Comendo chocolate! Ah não! Fomos pegos! E transformados! Eu não quero ser um esquilo! Eu sou péssimo em subir em árvores! Temos que pensar em algo! Eu tô morrendo de fome! Ah! De repente a gente poderia... Ei! Olha só a minha ideia! Agora um pouco de mágica! Perfeito! Serve na parte de trás do telefone! É um monte de chocolate delicioso! Eu vou comer um pedaço agora mesmo! Nossa! É tão bom! Ei! O que está acontecendo aí? Vocês dois! Vocês estão comendo? Não, senhora! É só meu telefone e a capinha dele! Ah! Vamos voltar para a sua lição de adivinhação! Eu não acredito que funcionou! Vamos comer mais! Vamos! Vamos!